Nesta sexta-feira, mil novecentos e antigamente está de volta no Bar Túnel do Tempo, com os DJs Magno Roots do JP, Jorge Black e Ademar Danilo, rolando as melhores pedras dos anos setenta, oitenta e noventa. Promoção especial, as mulheres liberadas a noite toda e homens até as dez e trinta na compra do ingresso ganham um latão de Skol. Mil novecentos e antigamente está de volta nesta sexta-feira, no Bar Túnel do Tempo.